Olá, que alegria ter você juntinho comigo hoje. Começa agora o programa Pai Eterno aqui na Rede Vida de Televisão, o canal da família. E o programa de hoje foi preparado com muito carinho pra você, por isso chama todo mundo pra assistir, porque está bem especial. E a gente já começa falando sobre ordenação sacerdotal. O nosso querido Eurípides se tornou padre e eu acompanhei tudinho de perto pra mostrar pra você. Vamos ver? Estes são os últimos momentos de Eurípides Júnior enquanto diácono. Ele se prepara para cumprir o chamado de Deus na vida sacerdotal. Enquanto as vestimentas são colocadas, o coração acelera e um filme passa pela mente sobre a caminhada para chegar até aqui. Olha, o coração está cheio de gratidão, mas também com aquele friozinho, assim, sabe? da expectativa, porque é de fato uma grande graça que nós recebemos e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Mas muita confiança no Pai Eterno, porque foi Ele que me trouxe até aqui. O seu Espírito Santo Familiares, amigos, irmãos na missão. Foi assim que a Igreja Matriz de Trindade se encheu para esse momento tão importante na vida do religioso. Primeiramente, pra mim, como padrinho, foi uma grande graça, né? Eu estive com ele ali no início, na vida religiosa, com os missionários redentoristas, no seminário Padre Pelágio, então eu o recebi no seminário. E hoje, chegando a esse momento de grande importância na vida dele, que é a ordenação sacerdotal, com certeza é uma grande alegria. Pra mim, enquanto amigo, padrinho, e por ter acompanhado, né? Nessa questão da perseverança, né? De ter uma meta e chegar nela com um coração tão bonito como ele chegou. Então é uma grande alegria. Grande alegria mesmo. O chamado à vida sacerdotal nasceu cedo, enquanto Eurípides ainda era criança. Foi em um momento simples de cuidado do filho com a mãe, que Dona Eleuza percebeu que o caçula ia dedicar a vida ao anúncio do Evangelho. Ele chegou em mim, ele tinha três anos de idade, né? Ele acendeu uma vela, eu tenho medo de chuva, aí ele falou assim pra mim, mamãe, não precisa ficar com medo não, eu vou rezar. Eu falei, vai? Ele falou, vou. Aí ele foi lá, pegou uma vela, acendeu, né? E veio pra perto de mim e começou a rezar. Aí ele virou pra mim e falou assim pra mim, mamãe, eu quero ser padre. Eu falei, quer, meu filho? Ele falou, quero. Eu falei, que seja feita a tua vontade. Que seja padre, então. Aí ele começou. E hoje tá aí essa bênção de Deus, né? Servindo a Deus. E vai servir a Deus. Anos depois, com direcionamento vocacional, Eurípides teve a certeza da caminhada que ia seguir. Ao tomar a decisão e comunicar a família, o pai abraçou com carinho e muita alegria o sonho do filho. Quando ia cantar o cântico, ele abria a garganta cantando. E aí, logo em seguida, ele já começou a ir lá pro altar, junto com o padre, cantava. E começou a fazer parte da comunidade, da catequese. E nisso, chegava em casa, ele brincava de missa, aquelas coisas e tal. E foi cuidando lá dentro. E foi crescendo e tal. Quando ele fez os 14 anos, ele já tava bem adiantado lá dentro. Aí ele pediu pra mim, falou, pai, eu vou pro seminário. Falei, é? Meu filho falou, sim. Vai vir um padre aqui, vai conversar com o senhor. Falei, não, meu filho, tudo bem. Concedei a este diácono da vossa igreja, que hoje escolhesses para alunos do presbiterado. O acompanhamento vocacional começou com o padre redentorista. Afinal, aquele garoto queria crescer na fé e se tornar um missionário a serviço do Divino Pai Eterno. Deus me possibilitou essa graça de poder acompanhar o Eurípedes, desde o seu processo vocacional e também de acolhê-lo no seminário. Uma criança muito ativa, muito participativa, muito atenta. Também muito conhecedora da história da igreja, desde pequeno. Muito conhecedor também dos documentos da igreja. Então, era muito interessante a gente acompanhar o Eurípedes durante o seu processo vocacional. E a interação do Eurípedes com todos os outros vocacionados. O seu espírito de liderança, que ele já demonstrava desde o período da sua formação inicial. Então, hoje, sem dúvida alguma, é um dia, uma noite de grande alegria para a igreja. Uma alegria para todos nós, de poder perceber que o trabalho, ele dá frutos quando você coloca nas mãos de Deus. Por isso, hoje, a Congregação do Santíssimo Redentor se alegra por receber mais um confrade para ajudar na messe. E é motivo de alegria para toda a igreja. Afinal de contas, a ordenação sacerdotal não é um privilégio pessoal. A ordenação sacerdotal é um bem para toda a igreja. E hoje nos reunimos aqui, os familiares do diácono Eurípedes, a família redentorista, os seus amigos, a comunidade religiosa, a comunidade de fé, para celebrar este momento, entendendo que este é mais um dom, mais um presente que o Senhor oferece à sua igreja. É uma alegria imensa para nós, redentoristas, e para a igreja do Brasil, receber mais um padre. E um padre que cresceu aqui nos pés da imagem do Pai Eterno, do Santuário do Pai Eterno. Eu tive a honra, quando fui paro aqui em Trindade, o padre Eurípedes, agora padre, daqui a pouco o padre Eurípedes, ele foi meu coroinha aqui. E sempre quando coroinha, ele dizia que ele queria ir para o seminário, queria ser redentorista. E eu falava, continue que você vai alcançar aquilo que você está desejando. E de fato é isso. Recebemos um padre para celebrar esta missão tão especial de amor, de vida, anúncio do Pai Eterno, que deve alcançar os corações. E o redentorista, missionário, que deve falar a linguagem do povo, que deve alcançar o coração das pessoas, na experiência da sua fé. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A Santa Missa foi presidida pelo secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Roupes. Na homilia, o bispo lembrou que o dia 23 de novembro faz memória ao servo de Deus, padre Pelágio Salter, o apóstolo de Goiás. Exatamente a data em que a congregação redentorista recebe mais um padre, para ajudar na missão de levar a mensagem de amor e fé do Divino Pai Eterno ao mundo. Para Dom Ricardo, o momento deve ser celebrado com alegria e entusiasmo. É mais um padre para a igreja, é mais um servidor, é mais um discípulo de Cristo, é mais uma festa. Porque onde tem um padre, onde tem um missionário, toda a igreja se alegra. Os santos, lá no céu, rejubilam. E nós aqui na terra, nos alegramos pela graça da vocação. Um sim à igreja, ao mundo, ao carisma dos redentoristas. Vale a pena. Se eu estivesse do outro lado do mundo, eu veria com toda alegria. Desde o ventre de Dona Eleusia. A ordenação presbiteral é o segundo grau do sacramento da ordem na igreja católica. E para que aconteça, é necessário seguir um rito. É um momento de consagração, é um momento que temos a imposição das mãos, que é um dos gestos mais antigos da igreja. Os apóstolos assim fizeram para os primeiros sacerdotes. Temos um momento da unção das mãos, que dá a dignidade para que ele possa administrar os sacramentos em nome da igreja. E temos então este dom, esta vocação. Padre Eurípedes será in persona Christi. As mãos do Cristo, a voz do Cristo, para anunciar, para evangelizar, para levar a todos este Cristo amoroso e misericordioso. Padre Eurípedes, recebe a oferenda do povo para apresentá-la a Deus. Padre Eurípedes, toma consciência do que vais fazer. Põe em prática o que vais celebrar, conformando tua vida ao mistério da cruz do Senhor. Este é o ponto alto da caminhada vocacional de Eurípedes, que durou 12 anos. A partir de agora, ele é padre, representante de Cristo aqui na Terra. Para a família que acompanhou a caminhada desde o início, as lágrimas de felicidade ficaram difíceis de conter. O momento é especial não só para o agora sacerdote, como também para eles. Para nós da família é um sentimento de muito orgulho, é uma alegria imensa de saber que ele chegou no objetivo que ele sempre quis na vida. Ele virou para mim e falou, falou, maninha, Deus me chamou para a vida religiosa, então o encontro que eu fiz foi para ser sacerdote, então eu vou morar na casa do pai. Eu fico sentindo felicidade, muito grata pelo filho que eu tenho, sabe, que está espalhando alegria para o mundo, sabe, a palavra, levando a palavra de Deus aonde precisa, sabe. Ai, nossa, não tem nem como falar, senão daqui a pouco eu começo a chorar demais, muito emocionada mesmo, muito. Isso tudo é o Eurípedes, é a bênção de Deus na minha vida. Eu chego nas casas, o povo fala, nossa, o senhor quer o pai do padre? Sim. Antes dele ser padre, isso já tem uns três anos, né, quatro anos para trás, que o povo fala, eu chego, eu nem sei se está falando, o povo fala, ah, ele é o pai do padre, só que ele não viu na televisão, na TV Pai Eterno. Aí eles procuram, o senhor quer, sou o pai dele. Aí, é gratidão mesmo, a gente fica muito satisfeita, emocionante para nós. Agora, padre Eurípedes Júnior passa a agir e falar em nome da igreja e na pessoa de Cristo, seguindo o lema escolhido, inspirado no evangelho de João, apacenta as minhas ovelhas. O religioso vai exercer o ministério sacerdotal no Santuário Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Goiânia, e cumpre a sua missão a qualquer lugar que for enviado. É de fato um grande dom, um dom precioso que o senhor hoje me oferta, de poder ser um sacerdote consagrado a Jesus, bom pastor. Muito bonito e muito emocionante de se ver, né? Pensa, sentir o chamado ainda criança e caminhar ali sabendo que essa é a missão escolhida. Muito bonita essa história do Eurípedes e que o Divino Pai Eterno, então, abençoe a vida do padre Eurípedes e abençoe essa missão. E agora, a gente vai encerrar o programa de hoje, mas antes eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você já faz parte da nossa família de evangelização? Se não, fica aqui o meu convite pra você. Ligue agora no 62-3506-9800. 62-3506-9800. Você pode nos ajudar nessa missão de evangelizar todos os dias, seja por meio do programa Pai Eterno ou também por outros meios, como na manutenção do Santuário Basílica, a construção da nova Casa do Pai e, claro, transformando vidas por meio das obras sociais redentoristas. Então, faça parte da nossa família de amor. Ligue agora no 62-3506-9800. Além disso, você pode acompanhar tudo o que acontece na Casa do Pai pelas nossas redes sociais, Basílica Pai Eterno ou pelo portal paieterno.com Assim você fica muito bem informado. Eu me despeço de você, mas te encontro amanhã. Tchau! Olá, família de amor! Você sabia que pode fazer a sua doação ao Santuário do Divino Pai Eterno de um modo mais acessível e recorrente? Isso mesmo! Você pode ir lá no celular, aqui, lá no computador, onde for e fazer a sua doação. Vou te mostrar. Olá, menina! Tudo bem? Olá, tudo bem! Graças a Deus, nós podemos fazer a doação ao Pai Eterno. Com certeza você já faz parte da família de amor. Vou te mostrar como. Quer saber? Eu quero! Vamos lá comigo! Vamos! Olha como é fácil. É só vir no seu computador ou celular e preencher os dados para fazer parte dessa família de amor. Loguinho você estará aí junto conosco e de modo recorrente doando todos os meses. Isso não é bom? É maravilhoso! Você que está aí do outro lado, faça parte dessa família de amor. Vim você também somar conosco. O Pai Eterno aguarda por você!